Agora está no térreo do prédio do antigo passo municipal de Chopinzinho, no bairro Freivito. A edificação passou por melhorias para receber a estrutura da Polícia Militar. Espaço maior para atender a demanda da equipe e com acessibilidade. A Polícia Militar de Chopinzinho conta com 15 soldados que atuam nas escalas de plantão e administrativo. A parte estratégica é muito boa, a gente está em um local alto, em um local que o acesso de pessoas acaba sendo um pouco menor. A gente não diz tanto na questão do atendimento das pessoas que precisam, mas na questão da passagem, a gente nunca saber quem está de olho no quartel, esse tipo de coisa. Então realmente ficou com cara de quartel agora. Além do que a estrutura é gigantesca. A obra foi refeita, o espaço foi refeito, foi restaurado, foi adequado para que a gente possa fazer a utilização. Estamos contentes, mais tranquilos aqui, também pensando em ampliar ainda mais o policiamento que já realizamos na região. O investimento foi de 300 mil reais, recursos próprios do município de Chopinzinho. Esse espaço também vai abrigar o Conselho Tutelar e a Vigilância Sanitária. Através desses investimentos, a Polícia Militar vai ter espaços apropriados para o sistema de monitoramento de câmeras, para uma possível instalação da Rotam e da P2, que são espaços que já estão pensados e preparados para que no futuro a gente possa expandir ainda mais o trabalho da Polícia Militar. A solenidade de inauguração das novas instalações foi nessa quarta-feira. Contou com a presença de autoridades municipais, regionais, policiais militares, civis, Polícia Rodoviária Federal, representantes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e o Poder Judiciário. E a comunidade.